Eu trabalho na UVA há 32 anos. O que eu faço aqui na sala dos professores? Eu procuro ajudar, auxiliando, tirando cópias de prova, atendendo com o maior carinho, com a maior atenção, dando todo o apoio que eles necessitam. Eu fui inspetora do meu filho na UVA, no ensino médio, no ensino fundamental. Meu filho ter estudado aqui na universidade, para mim, foi uma gratificação muito grande, muito grande mesmo. É uma universidade de primeira qualidade e eu me orgulho muito de ter contribuído com toda essa trajetória do meu filho. Se formou em advogado e agora eu tenho a minha neta filha que estuda aqui também, está fazendo fisioterapia e eu estou muito feliz. A minha emoção foi quando eu recebi da UVA o meu primeiro certificado, quando eu fiz os 10 anos de casa. Então eu fiquei muito emocionada, muito feliz. Eu tenho muito a agradecer. Parabéns, UVA, pelo seu 50 anos de existência. Sucesso para sempre!